Olá pessoal, olá Enemzeiros, eu sou o professor Vicente Olsen de História e é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir uma questão sobre o Enem da edição de 2019. Essa questão não estava tão fácil, ela estava em uma dificuldade moderada, nós estamos aqui então para esclarecer possíveis dúvidas. No texto de apoio nós temos o seguinte, dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques pareciam apoiá-los, como se vê neste depoimento ao The Times. Deixa queimar, pena que não foi a casa, podemos nos aquecer agora, nós só queríamos algumas batatas, há um fogo ótimo para cozinhá-las. Nós temos a referência bibliográfica, Eric Hobsbaw, Capitão Swing e aí vem as demais referências. Esse texto ele está falando sobre uma revolta popular, onde populares não se incomodam com fogo queimando em algumas propriedades. Qual é o contexto disso? Bom, é aqui que o comando da questão se faz importante, quando a gente observa o seguinte, A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. E a gente tem que se lembrar de algo que estava ocorrendo na Inglaterra desde os séculos anteriores, no caso, a política dos enclosers, que como tradução a gente trabalha com a política dos cercamentos, um processo gradativo e proposital de latifundiarização, ou seja, de concentração de terras na Inglaterra, pois essas terras iriam produzir matéria-prima para suprir as indústrias. Afinal, a Inglaterra era líder da Revolução Industrial desde o século XVIII, desde meados de 1750, 1740. A principal produção que nós vamos ter nessas terras, que antes eram comunais e agora passam a ser concentradas nas mãos de um só proprietário, vai ser a criação de ovelhas para a produção e fornecimento de lã para atender a principal indústria dessa Revolução Industrial, que era a indústria têxtil. Esses populares, então, vão ficar sem terras, sem trabalho e vão se dirigir aos grandes centros urbanos, num fenômeno de êxodo rural, inchando os grandes centros urbanos, mas o principal, fornecendo mão de obra farta e barata para os industriais. Por isso que essa política de cercamentos, ela foi proposital, ela foi incentivada, muitas vezes, não apenas pelas lideranças econômicas, pelos ricos proprietários de terra e industriais, mas também pelo Estado Britânico. E esses populares estão reagindo a esse processo. Ou seja, o comando da questão, ele pergunta, A revolta descrita no texto foi uma reação ao seguinte processo sócio-espacial. A. De restrição da propriedade privada. Isso está falso. Afinal, nós vamos ter uma concentração e ampliação das propriedades privadas. B. Expropriação das terras comunais. Essa alternativa é o nosso gabarito, Pois é justamente isso que representa os cercamentos. Um processo de expropriação de terras comuns, que agora passam a ser propriedade de poucos, ocasionando o êxodo rural e inchaço urbano. Alternativa correta é a alternativa B. As demais alternativas, pessoal, nós temos C. Imposição da estatização fundiária. Não. O Estado, ele não vai tomar para si essas terras. Essas terras, agora, elas estão concentradas nas mãos de poucos produtores. D. Redução da produção monocultora. De jeito nenhum. A produção monocultora, ela vai aumentar, sobretudo, a criação de ovelhas para o fornecimento de lã para a indústria têxtil. E a alternativa E. Nós temos a proibição das atividades artesanais. Essa alternativa não há nenhuma relação com o têxtil. As atividades artesanais vão continuar existindo. Agora, a lógica é uma lógica industrial. Ou seja, o gabarito desse item é a alternativa B. e expropriação das terras comunais. Espero que tenham gostado, pessoal, e até a próxima. Tchau.